O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou ao Congresso Nacional, nesta terça-feira, a primeira proposta do governo para a reforma tributária. O projeto de lei entregue ao Congresso cria a contribuição social sobre operações com bens e serviços. Na prática, a chamada CBS substitui as contribuições para o PIS-PASEP e para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, que serão extintas. É um novo ordenamento tributário, mais moderno e que, como nós já dissemos, vai representar um avanço extraordinário de simplificação, de facilidade. De acordo com o texto, a alíquota geral da CBS será de 12%, mas a contribuição vai incidir apenas sobre as operações de empresas de médio e grande porte. As micro e pequenas empresas que fazem parte do Simples Nacional permanecem nas regras atuais. Estão isentos do pagamento da CBS produtos da cesta básica, condomínios, cooperativas, instituições filantrópicas e fundações, sindicatos e conselhos de classe, serviços sociais autônomos, templos religiosos e partidos políticos. Para entrar em vigor, a lei ainda terá que ser aprovada pelo Congresso Nacional. Nós sempre confiamos num Congresso reformista, trabalhamos muito bem o ano passado em importantes reformas, como foi a Previdenciária. Isso foi possível graças ao espírito construtivo do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e do presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre. Damos mais um passo significativo no rumo de fazermos a sonhada reforma tributária brasileira. O importante é que em conjunto, parlamento e poder executivo, a gente possa avançar numa reforma tributária que de fato ajude, dê segurança jurídica para o setor produtivo investir no Brasil, gerar emprego e renda.